Tiago iniciaria o conserto do seu SEGA CD, o problema é que a gaveta do CD não está abrindo, então vou desmontar e já volto com o próximo vídeo. Gabinete superior removido, as blindagens estão muito bonitas, o aparelho está com os capacitores originais de fábrica, seguirei com a desmontagem. Blindagem removida, tem um CD no drive, seguirei com as manutenções. Drive removido, agora farei o reparo. Drive destravado, tem bastante sujeira no mecanismo, graxa seca, olha a situação que ele se encontra, então vou desmontar e efetuar as manutenções necessárias. Gaveta removida e agora tenho acesso ao mecanismo. O mecanismo está pronto, ele ficou perfeito, olha que diferença, tudo limpo. A unidade de ótica ficou impecável. Aqui a correia foi substituída, a nova. Funcionamento bem macio. Então é isso aí, eu vou montar e já volto com o próximo vídeo. Drive montado, agora funcionamento perfeito. Tudo certinho. O sincronismo perfeito. Agora vou terminar de montar e instalar no aparelho. Tudo pronto. Olha que diferença. Todos os parafusos da parte interna estão em seus devidos lugares. O resultado foi excelente. Olha que bonita. Vou colocar a blindagem e já volto com o próximo vídeo. Blindagem instalada, parafusos em seus devidos lugares. E agora vou fechar o console e iniciar os testes de funcionamento. O equipamento está pronto e agora farei os testes de funcionamento. Imagens, som, navios perfeitos. A abertura do drive funcionando perfeitamente. Fechamento também. LED de acesso está piscando. A abertura do drive funcionando. 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 direita, esquerda, para cima, para baixo, botão A, B, C, a funcionamento perfeito, pause, o funcionamento está ótimo, farei o segundo teste, abri o drive, e agora vou fechar, 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 e Botão B e C Funcionamento perfeito Novo teste Vai abrir o drive Funcionamento perfeito Agora vou fechar Acendendo a luz de acesso Reconheceu a mídia Start Acendendo a luz de acesso Direita, esquerda, para baixo, para cima. Botão A, B, C, pause, funcionamento perfeito, abrir o drive novamente, agora vou fechar, funcionamento ficou excelente. Música 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 Esquerda, direita, botão C freia, o B acelera, o A freia. Música Música Está funcionando perfeito. E agora farei um teste com o cartucho. 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 Agora farei um teste com o cartucho. Abriu. E agora farei o teste do último jogo. E agora farei um teste. E agora farei um teste. E agora farei um teste com o cartucho. 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 E agora farei um teste com o cartucho.